Numa época em que a participação feminina era restrita na sociedade, podemos dizer que ela foi a primeira mulher a ser chefe de Estado no Brasil, governando interinamente com plenos poderes. Além de ser esposa de Dom Pedro I e mãe de Dom Pedro II, a imperatriz Maria Leopoldina teve papel importante no processo de independência do país. Porque na época havia uma questão de o que a mulher podia aprender e o que o homem podia aprender. Ela, por exemplo, acompanha toda a reorganização dos Estados Europeus no Congresso de Viana quando tinha 18 anos. Dona Leopoldina, ao chegar ao Brasil, ela ficou deslumbrada, principalmente com a natureza. Então, quando ela vem para o Brasil, ela vem numa perspectiva de encontrar um paraíso para estudar. Deixa claro que estava encantada com o marido. Dona Leopoldina era parte desse movimento, era parte dessa ideia de caminhar, de fato, para a criação de um novo Estado Nacional. E ela escreve a carta que vai chegar a Dom Pedro falando com ele que ele teria que declarar essa independência da maneira mais breve possível. A decepção dela vem. Um ano e pouco já de relacionamento, ela começa a perceber que o marido não é fiel a ela. Ter domiti-la dentro do Palácio São Cristóvão causava uma situação de humilhação constante para Leopoldina. Nós vamos acompanhar, digamos assim, o sofrimento estampado no seu rosto. Ela tem essa importância desse papel feminino e que vai atuar diretamente no processo de independência, trazendo a intelectualidade, trazendo os homens da política. É ela que vai exercer esse papel diplomático. No ano de 1797, enquanto as monarquias europeias sofriam os impactos causados pelo ambiente revolucionário francês, nascia em Viena, capital da Áustria, a princesa Leopoldina. A Leopoldina, ela nasce em 1797, já dentro desse contexto pós-revolução francesa, pós esses povos da Europa quererem absurdamente liberdade, igualdade e fraternidade. Dona Leopoldina era arquiduquesa de Áustria, filha de Francisco I, imperador da Áustria. A Áustria era um dos reinos mais fortes, mais poderosos da Europa. E o ato, o fato mais interessante da juventude, da infância e juventude de Dona Leopoldina, portanto da vida europeia de Dona Leopoldina, foram de fato as guerras napoleônicas. A Leopoldina, ela nasce nesse momento meio caótico de tudo isso acontecendo. Ela vai perder a mãe dela durante essas invasões, a mãe dela vai morrer por causa de uma doença que ela pega, mas está ligado a essa questão de elas terem que fugir de Viena, porque as tropas francesas estão invadindo a capital. Então, essa figura de Napoleão vai ser muito impactante na vida dela. E como muito atenta, uma educação muito voltada para a aristocracia, para assumir cargos de Estado, ela, por exemplo, acompanha toda a reorganização dos Estados Europeus no Congresso de Viena, quando tinha 18 anos. Ela vai ter acesso a matérias que homens não tinham, porque na época havia uma questão de o que a mulher podia aprender e o que o homem podia aprender. O homem tinha o que se chamava currículo cheio, aquelas matérias exatas e de humanas. A mulher não chegava a ter trigonometria, não chegava a ter álgebra, não chegava a ter geometria, não chegava a ter um monte de coisa que o homem tinha. E ela vai ter a opção de ter esse currículo todo aberto, de todas as matérias. Ela vai saber várias línguas, vai aprender vários idiomas, mas a paixão mesmo dela é a mesma do José Bonifácio, que é a filosofia natural, que são as ciências naturais. No foco principal é a mineralogia, que ela gostava muito da questão dos minerais. Com a derrota de Napoleão, a Europa precisava se organizar com o intuito de evitar novos conflitos entre os países. Restaurar as monarquias absolutistas e buscar conter as revoltas em suas colônias eram algumas das preocupações do momento. Depois de extensas negociações, o acordo para o casamento da princesa Leopoldina com o príncipe Dom Pedro firmava uma importante aliança política entre Áustria e Portugal. A mão de Leopoldina foi pedida num momento histórico muito importante, que é o Congresso de Viena. Ali começam os arranjos do casamento dos dois. O Congresso de Viena, na verdade, é o marco final da expansão napoleônica. Quando Napoleão é vencido e as nações europeias começam a fazer a reorganização do território europeu. Nesse Congresso em Viena, em 1815, para rediscutir a posse do mundo, rediscutir ou tentar recuperar as posições, as situações da geopolítica no período anterior às invasões napoleônicas. O Congresso de Viena, para ela, foi o momento em que ela teve contato com todas as cabeças coroadas da Europa, porque ela, como a marquiduquesa da Áustria, os Habsburgos recebendo essas cortes, esses reis, esses príncipes, esses imperadores, em Viena, ela teve contato com o czar da Rússia, com o rei da Prússia, o rei de Württemberg. O Dom João vai querer fazer o quê? Ele vai tentar conquistar um outro aliado, por meio do casamento, que fosse tão forte e poderoso contra a Inglaterra, para ter alguém que pudesse ajudá-lo contra os interesses ingleses. Quem sai fortalecido da guerra contra o Napoleão é a Áustria, a Rússia, a Prússia e aí a Inglaterra. O que ele faz? Ele tenta primeiro casar o Dom Pedro com uma princesa na Rússia, não dá certo. Depois tenta sempre com alguém que estava no auge. E aí finalmente ele consegue, então, uma aliança para casar o Dom Pedro com uma princesa austríaca, que no caso é a Leopoldina. Os casamentos entre membros de famílias reais e imperiais eram, na verdade, acordos entre estados, alianças formadas, ou para, digamos assim, incorporar áreas, novas áreas no futuro, ou para selar paz, para selar acordos. Então, esse casamento entre Dom Pedro e Dona Leopoldina foi uma união entre Portugal, digamos assim, e Áustria. Dois reinos, portanto, que se unem por meio desse casamento. Para a Áustria, era interessante na medida em que Portugal sempre teve uma relação muito próxima à Inglaterra, e essa união promoveu um enlace, promoveu um acordo que poderia, na verdade, ter ganhos, né, ou favorecer a Áustria em função de novos domínios, em função das terras coloniais que Portugal detinha nos vários continentes, ou seja, era uma abertura da Áustria para o mundo. O casamento da princesa austríaca com o filho do rei Dom João VI foi realizado por procuração em 1817, em Viena. Leopoldina tinha grande interesse em conhecer de perto as riquezas minerais e botânicas do Brasil. Ao final de uma longa viagem, ela desembarcou no Rio de Janeiro no fim daquele mesmo ano. A Leopoldina, ela vai chegar no Rio de Janeiro e tem uma carta muito bonita que ela escreve a bordo do navio para o pai, que fala assim, que nem pena nem pincel pode retratar a beleza do que ela estava vendo a bordo do navio. Ela é uma mulher que fala quatro línguas, ela é uma mulher voltada para a ciência, né, fundamentalmente mineralogia, botânica. Então, quando ela vem para o Brasil, ela vem numa perspectiva de encontrar um paraíso para estudar. Ela vem com a perspectiva de trazer cientistas, vem com ela, vão Márcios, vem outros cientistas que vão ter essa perspectiva de ter uma missão científica junto à princesa. Os registros mostram que Dona Leopoldina, ao chegar ao Brasil, ela ficou deslumbrada, principalmente com a natureza. A natureza, os animais, as plantas. Então, ela vem cheia de expectativas, ela vem cheia de expectativas a respeito do noivo, que venderam o noivo, que não existe para ela. Ela vem com uma miniatura que fizeram do Dom Pedro, que é um rosto, né, miniatura, um medalhão cercado de diamantes. Quando ela recebe essa joia lá em Viena, todo mundo fica louco pelos diamantes brasileiros, né, o tamanho dos diamantes. E ela fica encantada pelo rosto do príncipe. Realmente, ele era bonito, ele era charmoso, mas eles pintam ele como uma pessoa punta, um monte de coisa que ele não era bem aquilo. E ela vem bem enganada. Mas era aquela coisa, não tinha muito o que fazer. E ela chega, aqui ela é bem recebida. O Dom João Censo, ele vai a bordo do navio, ele estava com uma ferida na perna, ele não pôde subir a bordo do navio. Então, ela desce para a galeota real que ele estava e ele dá um saquinho de joias para ela. E ela se espanta com aquelas joias todas de brilhantes, de diamantes. E ele fala, mas você veio para o país das pedras preciosas. E quando ele é feito uma recepção, é feito uma missa, né, para celebrar a união dos dois, lá no Rio de Janeiro. E depois tem uma festa na Quinta da Boa Vista, no Palação Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Infelizmente, Dom Pedro não se encanta com ela da mesma forma que ela se encantou com ele. Ela dá o relato para as damas que a acompanham, em alemão, que ele é muito encantador, que ele de fato parece um príncipe. E ele é muito incomodado com o alemão dela e começa a dar mil defeitos da pobre, da futura imperatriz. Ela, nas cartas, ela deixa claro que estava encantada com o marido. Ela ficou, de fato, apaixonada por Dom Pedro e expressava essa paixão, né, nas cartas que endereçava às irmãs, ao pai. Enfim, ela teve, num primeiro momento, vamos dizer assim, um encantamento com o país, principalmente a natureza e o marido. A animação e o encantamento inicial de Leopoldina com seu casamento, aos poucos, foram ficando para trás. Ela se esforçava para cumprir o seu dever, mesmo se sentindo afastada do seu sonho de um dia retornar à Europa. Os primeiros anos do relacionamento com o Dom Pedro são muito satisfatórios. Você vê uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito contente falando a respeito desse marido. Mas o desencanto com ele não demora muito. Ela entende que ele tem um espírito muito liberto, né, é um homem que encanta as mulheres pela música que compõem, pelas poesias que fala o tempo inteiro. Enquanto ela é uma mulher extremamente requintada, voltada para as cerimônias, voltada para a pesquisa, para os estudos. Isso faz com que o casal entre em conflito muitas vezes. Ela fala que ele que pode se divertir, ela não pode. Ou ela fala para a irmã não mandar mais a roupa decotada daquele jeito para ela, que ele não deixa ela usar. Ela vê que ele tem casos contra as mulheres. Ela tem uma carta que ela fala, eu descubro que eu não sou amada. Você vê que a decepção dela vem. Vem com um pouco, um ano e pouco já de relacionamento, ela começa a perceber que o marido não é fiel a ela. Que ela, na verdade, ela pensa em encontrar alguém conforme os irmãos eram, né, homens muito educados, muito voltados à ciência, muito cheios de cerimônias. E Dom Pedro, na verdade, era a diversão, né, era o oposto. Era um homem que se negava às cerimônias, né, que passava o dia inteiro andando a cavalo, que gostava, por exemplo, de escalar o corcovado, né, que gostava de estar em tabernas. E ela queria fazer viagens científicas, né, ela queria conhecer mais o país, ela queria estar mais presente na sociedade brasileira, o que não acontecia. Então, os primeiros anos foram de muito conflito, sobretudo por causa das amantes, né. Ela se via muito incomodada com as amantes que conviviam com ela no palácio. Isso fazia com que as brigas fossem muito intensas dentro do palácio do governo. No ano de 1822, Dona Leopoldina começou definitivamente a se transformar. A Leopoldina é criada para ser uma estadista, ela acompanha o pai, ela acompanha o pai, inclusive, na questão da própria unificação do território do Império Austro-Húngaro. Então, ela tem esse preparo político e ela vai estar interferindo diretamente junto com José Bonifácio, que era um grande amigo dela. Ambos adoravam a mineralogia, então conversavam o tempo em todo. E os dois vão estar junto a Dom Pedro, tentando fazer com que Dom Pedro entenda a ameaça política que estava sendo recebida nesse momento pelas cartas advindas de Portugal. Quando tem a Revolução do Porto, o Dom João, ele fica enrolando se ele vai, se ele não vai. Aí ele começa a pensar que podia mandar o filho no lugar dele. Aí a Nora se joga aos pés dele pedindo, pelo amor de Deus, para não separar o casal, para não separar o Dom Pedro dela. Aí ele acaba, o Dom João acaba voltando com a corte para Portugal e deixando aqui no Brasil o Dom Pedro como príncipe regente. No decreto da regência, do Dom Pedro como regente, ele já coloca que a Leopoldina, na falta do Dom Pedro, pode assumir a regência em nome dele. Por ser uma mulher extremamente letrada, ela vai estar reunindo ao redor dela muitos intelectuais. Pessoas que tinham a opinião pública sobre a política, sobre o imperador. E ela conseguia entrar nesses meios através da sua cultura, através da sua desenvoltura política. Isso faz com que esse grupo, fundamentalmente do Partido Brasileiro, estivessem próximos a Dom Pedro. É esse grupo que vai influenciar diretamente no processo de independência. Porque ela vai trazer esse grupo para dentro do palácio. Então ela vai atuar diretamente no dia do fico, ela vai fazer com que, tentar convencer o marido que não há como retornar a Portugal. Uma vez que o Brasil retornaria, ou retornaria a uma condição aquém daquele momento político, ou os próprios aristocratas brasileiros iriam promulgar uma república naquele instante. Você vai ter uma questão em Minas, que ele vai ter que viajar para Minas para pacificar a província. E vai ter outra questão em São Paulo, envolvendo o partidário José Bonifácio contra outros partidários, que vai dar origem a uma revolta aqui em São Paulo, que é a Bernarda de Francisco Inácio. Aí ele parte em 13 de agosto de 1822, do Rio de Janeiro para São Paulo. E deixa ela como princesa regente. Então ela que fica tomando conta do governo enquanto entra fora. Dona Ileopoldina, sim, ela presidiu a reunião do Conselho de Estado, que definiu ou aconselhou, digamos assim, a tomada de atitude, atitude pelo rompimento definitivo. Mas, repito, essa noção, essa ideia de rompimento definitivo já estava praticamente configurada desde 1821. Não era uma questão de si, era uma questão de quando o Brasil, essas forças políticas que orbitavam ali em torno de Dom Pedro, já aconselhavam, já instruíam, já lutavam, de fato, para a caminhada na direção do rompimento definitivo. Dona Ileopoldina era parte desse movimento, era parte dessa ideia de caminhar, de fato, para a criação de um novo Estado Nacional. Então, eles escrevem cartas para o Dom Pedro, tanto a Ileopoldina quanto o José Bonifácio, e mandam as notícias que chegaram a eles, para ver que eram coisas graves a respeito de Portugal em relação ao Brasil. E aí, então, o Paulo Bregaro, que é o Correio da Independência, né, ele é o patrão da Independência, ele parte do Rio de Janeiro para cá e chega aqui no dia 7 de setembro, em São Paulo, quando o Dom Pedro estava subindo a Serra do Mar, que ele tinha estado em Santos, para justamente prestar homenagem à família do José Bonifácio e ver as fortificações. Então, em 7 de setembro, ele recebe a carta dela e a carta do José Bonifácio, outras cartas também, e as notícias que vieram em Portugal. E a carta dela é muito icônica, que ela fala, o povo está maduro, o Correio já, né, tipo, faça logo a Independência, porque chegou o ponto de ruptura. Durante o processo que culminou na Independência, Dona Ileopoldina viu-se verdadeiramente sozinha. Suas tentativas de se conformar com a infelicidade eram comoventes. Fez o possível para acreditar no amor do marido, mas o seu destino estava por sua conta. Cabia a ela suprir o despreparo de Dom Pedro, escrevendo seus discursos e buscando aliados confiáveis. O problema foi quando ele se envolve com a domitila de Castro, porque essa viagem para São Paulo, ele acaba conhecendo uma paulíssima domitila de Castro do Cantimelo, que era irmã do Francisco de Castro, que conduz ele do Rio de Janeiro a São Paulo. E ela acaba... eles acabam tendo um relacionamento de sete anos, vai durar de 1822 até 1829, onde eles vão ter vários filhos. A partir de 1824, ele passa a evidenciar essa relação com essa amante. Então, ele coloca ela como dama camarista da Imperatriz. Então, ele já leva ela em 1823 para o Rio de Janeiro, que a domitila chega em 1823 no Rio de Janeiro. Em 1824, ela está trabalhando dentro do Palácio do Lado da Imperatriz. Isso faz com que ela vire um elemento político. Então, você tem quem era protegido pela Imperatriz e quem era protegido pela amante do Imperador. E é uma coisa muito complicada, porque assim, a própria Leopoldina, ela não há uma rusga, não há uma briga direta entre as duas. Mas você vê os desabafos dela, que ela, por exemplo, não consegue fazer com que o Bispo de São Paulo seja nomeado quem ela queria. É nomeado quem a amante do marido queria. Então, isso tudo acaba levando ela a um estado de abatimento, de depressão muito grande. Ver domitila dentro do Palácio de São Cristóvão causava uma situação de humilhação constante para a Leopoldina, que já estava afastada das suas atividades que mais amava, que era estudar mineralogia, que era liderar essas viagens científicas e filosóficas, estar presa ao espaço domiciliar. E ainda nesse espaço domiciliar, está sendo submetida a humilhação de ter uma mãe, cujos filhos correm junto com os dela, enfim. A paixão de Dom Pedro por dona Domitila desmoralizou a posição da Imperatriz Leopoldina. A humilhação tornou-se pública. Mas ele ainda dependia dela para se comunicar com representantes de outros países e também como conselheira política. O esforço da primeira Imperatriz do Brasil para garantir a nossa independência teve um preço alto. Mesmo sendo de origem nobre, aos 20 e poucos anos, Leopoldina já era uma mulher envelhecida, deprimida e pouco vaidosa. Se nós observarmos os retratos de dona Leopoldina, nós vamos acompanhar, digamos assim, o sofrimento estampado no seu rosto. Ela acaba entrando num processo de depressão muito grande, né? E abre-se, inclusive, uma curiosidade sobre a questão da morte dela. Se de fato ela morre apenas de depressão, ou ela morre de depressão e de uma infecção generalizada causada por um aborto, adivinhando, oriundo de um acidente doméstico. Dona Leopoldina falece aos 29 anos, né? Muito jovem ainda, após nove anos de casamento, grávida inúmeras vezes, e morre em 1826. A morte, certamente a morte de dona Leopoldina, foi um impacto muito forte, eu diria, na corte. A situação de Dom Pedro, enfim, passou a ser mal visto, né? Por parte da sociedade, em função dos sofrimentos de dona Leopoldina. Dom Pedro, ele vai receber essa notícia no Sul, porque ele tinha saído do Rio de Janeiro para levar umas tropas para o Sul, para a Guerra da Cisplatina. E ele está na região de Rio Grande, de Cárdenas Pelotas, no Sul, no Rio Grande do Sul, quando ele tem a notícia da morte dela. E aí ele retorna ao Rio de Janeiro e aí ela já estava morta já fazia muito tempo, né? Já tinha sido feito o sepultamento e tudo mais. A Leopoldina tem uma imagem muito importante, porque quando a gente fala de história, a gente fala, sobretudo, de personagens masculinos, né? Da atuação masculina na história política. E a Leopoldina, ela, como grande mulher de Estado, ela atua diretamente nos grupos políticos, nesse processo de independência. É ela que vai exercer esse papel diplomático, é ela que vai fazer esse papel de elo com a aristocracia nacional, mas através do próprio talento que ela tem para se colocar enquanto estadista que era. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto